Bom, vamos aqui então à análise do clássico livro de poesia do Drummond, o Alguma Poesia, que foi lançado em 1930. É o livro de estreia do poeta mineiro, o grande Carlos Drummond de Andrade, que depois vai ver se tornar o maior poeta brasileiro. Então, livro clássico aqui. E lembrar que ele tem 49 poemas, e esses poemas foram produzidos entre 25 e 30. Teve um poema que foi acrescentado na segunda edição de 42, que é o Outubro de 1930, ok? Então, o Drummond aqui, ele dedicou a obra a quem? Ao Mário de Andrade, que era muito amigo dele. E lembrar que o Mário de Andrade fazia parte exatamente daquela turma que trouxe o modernismo para o Brasil, aquela turma paulistana, olha ele, o Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, enfim, aquela galera toda que estava lá em São Paulo. Só que o Drummond estava vivendo em Minas, certo? Então, o Drummond vai ser meio que o porta-voz do modernismo ali em Minas Gerais. Então, o Drummond dedica a obra ao Mário de Andrade. O Mário de Andrade entra como um grande incentivador do Drummond, faz a primeira análise, que sai inclusive no jornal Estado de Minas. Reparem o que diz o Mário de Andrade sobre o primeiro livro do Drummond. Apareceu ontem o livro de Carlos Drummond de Andrade. Alguma poesia, uma surpresa agradável, que talvez reanime os nossos intelectuais. No livro, diga-se de passagem, a emoção, por mais profunda, não se descontrola em derramamentos líricos, podendo viver, portanto, sem excessos. Claro e forte como nasceu. Na verdade, é essa inatamente a mais humana das feições poéticas. E aqui, então, essa primeira análise vem do próprio Mário de Andrade, a quem o Drummond dedica a obra. Então, ambos modernistas aqui. E nessa época que o Drummond estava vivendo em Belo Horizonte, estava vivendo todas essas influências vindas desse modernismo de 1922, de Oswald, de Mário de Andrade. Então, lembrar o Drummond, ele está se formando poeta longe dessa tradição parnasiana de soneto, de rima, de metrificação. Ele está vindo dentro daquela ideia, né? Enfim, liberdade, versos livres, versos brancos, sem rima, sem métrica, liberdade total, temas do cotidiano. Então, ele vem fora da tradição parnasiana. Ele já nasce modernista, essa é a verdade. Bom, aqui eu vou só fazer uma explicação, tá? Eu vou dividir esse vídeo aqui em três partes. Então, eu vou pegar uns 15 poemas nessa primeira parte, depois mais uns 15, mais uns 20 lá, né? A primeira parte, ok, eu vou disponibilizar. A segunda e a terceira partes aqui, né? Enfim, na divisão, como vai ser um vídeo longo com todos os poemas, ela é exclusiva para membros, tá? Então, aqui nós vamos lá ter os primeiros 15 poemas, certo? E aqui eu já antecipo, ó, poemas desse livro que já nascem clássicos. O Poema de Sete Faces, o Infância, o Construção, o Toada do Amor, Política Literária, Sentimental, No Meio do Caminho, Poesia, Festa no Brejo, Cidadezinha Qualquer, Quadrilha, Cota Zero, Balada do Amor Através das Idades. Então, reparem que a gente já tem aqui vários e vários poemas nascendo clássicos, tá? E aqui um lembrete, o que a gente vai ver, né? Muito dessa oposição sujeito, eu lírico e o mundo, onde vive, e a província e o mundo mais interior comparado com a cidade. Então, para a gente analisar um pouco, né, do que seria esse mundo do Drummond. Bom, então vamos lá, primeiro poema, já abre o livro Alguma Poesia, um poema de apresentação clássico do Drummond, vai ser parodiado às pencas também. E o Drummond é um caso, como é que eu posso dizer também, né? Porque é comum os modernos fazerem paródia, intertextualidade com um mundo mais clássico, né? Aquele mundo do romantismo, o parnasienismo e tudo mais. Só que o Drummond vai ser um caso curioso, porque ele nasce moderno e depois ele vai ser extremamente parodiado. Talvez já tenha ouvido falar aqui em músicas do Chico Buarque, enfim, no Conicência Poética da Délia Prado, certo? Então, aqui a gente tem o poema de Sete Faces, ou seja, esse eu lírico aqui, que é essa voz do poema que vai falar, que vai se confundir um pouco com Carlos Drummond, tá? Reparem, quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai Carlos, ser goche na vida. Ou seja, aqui reparem que o eu lírico diz que quando nasceu, que aconteceu, veio um anjo, que anjo torto, ou seja, um anjo não idealizado, desses que vivem na sombra, ou seja, não iluminado, vai contra aquilo que o senso comum, popular, cria quanto a questão de idealização de anjos, né? E o que esse anjo diz? Vai, Carlos. E reparem que aqui já há uma espécie de união entre o eu lírico e aquele lado mais biográfico, né? Vai, Carlos, ser goche na vida. Então é citado o nome aqui do Carlos, e a gente vê que quem tá escrevendo o livro é o Carlos Drummond de Andrade, né? Dentro dessa questão de confundir o autor muitas vezes com o eu lírico, algo que cai também às vezes pro confessional, pro biográfico, né? E goche aqui, ser goche na vida, goche é um termo francês que significa literalmente esquerdo, mas claro que aqui no poema tá sendo usado como uma metáfora, né? No sentido de coxo, de manco, ou seja, resumindo, um anjo não idealizado chega pro eu lírico, que é intitulado Carlos, e diz que esse eu lírico tá o quê? Predestinado a ser o torto, o coxo, o manco na vida, certo? E agora a gente sai um pouco desse eu lírico e a gente vai pro exterior, porque reparem, ó, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Então aqui a gente vê, né, que a casa espia, ou seja, uma espécie de personificação, uma prosopopeia, em que as casas estão ali olhando esse movimento, em que os homens estão correndo atrás de mulheres, ou seja, aqui é a questão do amor, do desejo, um desejo talvez sexual, né, capaz de mudar a cor do céu, reparem a tarde, talvez fosse azul não houvesse tantos desejos. Então o desejo desses homens, né, que correm atrás de mulheres e que são espiados pelas casas ali, tá? Então a gente tá no exterior agora. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Reparem que o bonde aqui passa cheio de pernas, então tem movimento, movimento de variadas, né, etnias aqui, branco, amarelo, negro. E reparem que parece que o eu lírico tá angustiado com esse movimento, porque ele pergunta, né, pra que tanta perna, ou seja, pra que tanta gente? Só que quem pergunta é o coração, é o sentimento lá de dentro que pergunta, porque os olhos que têm essa capacidade, né, de ver, não perguntam, porque é o coração que pergunta. Outra coisa, reparem ali, ó, o bonde passa cheio de pernas, dois pontos, pernas brancas, não tem vírgula, pretas, vírgula, não tem vírgula, aquela questão toda moderna, né, de liberdade total. Bom, agora reparem, ó, o homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. E aqui se a gente for ver uma foto até do Drummond, parece que um retrato do próprio Drummond, né, enfim, parece que o eu lírico fala dele mesmo agora. Como é que ele se descreve? Ó, bigode, óculos, sério, simples, forte, calado, quase não fala. E parece que ele tá ali naquela solidão, poucos amigos, e até a gente entende porque que é o coração que pergunta, porque ele tá ali, solitário, e é uma coisa meio paradoxal, né, porque em contraste com o exterior, que tem muitas pessoas ali na rua, muitos homens correndo atrás de mulheres, muitas pernas vindas do bonde ali, só que esse eu lírico ali tá parado, né. E aí, agora vem aquela súplica, aquela questão bem até religiosa, né, enfim, ó, Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? E aqui um desabafo, aquele lamento, aquela súplica, né, por que razão Deus me abandonou? Por quê? Talvez por esse eu lírico ser fraco, não é forte, né, e tudo mais, é só um ser humano normal, com todas as suas fragilidades ali, mas repara que ele suplica a Deus, e aqui tem aquela coisa assim, meio que instaurada, uma tristeza do eu lírico, em contraste com esse mundo todo agitado e movimentado que a gente viu, né, ou seja, homens correndo, bondes, pernas e tudo mais, né. E lembrar, né, claro que aqui é uma intertextualidade, por quê? Porque essa frase aqui, Meu Deus, por que me abandonaste, né, é dita por Cristo quando ele tá sendo crucificado, ou seja, a gente tá vendo um eu lírico abandonado nesse mundo, né. E ele chega e diz, um dos trechos mais conhecidos desse poema, Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, o mais vasto é o meu coração. Bom, e como é que o eu lírico reflete sobre esse mundo aí? O mundo é vasto, mas se ele se chamasse Raimundo e não Carlos, ele seria apenas uma rima, apenas um recurso poético, mas não ia ser uma solução por problema dele. E o mundo é vasto, ok, mas mais vasto ainda é o coração dele, talvez por não ter sido preenchido também, né. Então, aqui a gente tem uma estrofe que traz essa questão também metalinguística, ou seja, reflexão sobre o próprio fazer poético. E como é que fecha aqui o poema? Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse cunhaque, botam a gente como ouvido, como o diabo. E aqui na última estrofe, né, na sétima, o eu lírico faz uma confissão. O clima tá bom, tem uma lua bonita, ele tá bebendo conhaque agora, tem a questão da ingestão do álcool, ou seja, clima ali pra refletir. E foi o que ele fez, mostrou esse lado mais confissional, a ideia de eu versus o mundo, ou seja, aquele tema clássico do Drummond, mostrando o eu em contraponto ao mundo ali. E lembrar aqui também, né, que é um poema clássico, que o Chico Buarque, a Délia Prado, fizeram intertextualidade com esse poema, inclusive foi uma questão que caiu no Enem, certo? Bom, vamos ao poema número 2, chamado Infância. Ele dedica aqui a Bigar Renaud, né, que foi um poeta mineiro também, era da Academia Brasileira de Letras. É outro clássico do Drummond, Infância, reparem, ó. E cuidem, né, como tá bem presente no título, o poema vai falar do quê? Da Infância. E o que diz o eu lírico? Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo, costurando. Meu irmão pequeno dormia. Bom, então ele já pinta um cenário da infância aqui, né, ou seja, o eu lírico utilizando essa memória, a lembrança, o memorialismo, se lembra do pai montando a cavalo, indo pro campo. Mãe sentada costurando, irmão pequeno dormindo. Reparem, né, é uma coisa bem narrativa até, né, e o que faz o eu lírico? Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robson Cruzoé, comprida história que não acaba mais. Então, reparem, enquanto o pai tá montando a cavalo, a mãe tá costurando, o irmão dormindo, o que faz o eu lírico, lia, ou seja, lê sozinho, lê as histórias do Robson Cruzoé, né, que é do Daniel Defoe, história de aventura, uma história longa, né, do Robson Cruzoé, certo? Mas aqui a gente já vê, né, que o pai tá montando a cavalo, a mãe tá costurando, o irmão tá dormindo e tá com aquela questão toda dos sonhos, né, enquanto que o eu lírico tá ali como, né, também curtindo essa ficção, né, de um livro clássico aqui, tá? No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos onges da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Reparem que o eu lírico aqui cita uma empregada, uma empregada negra, que aprendeu a ninar na senzala e ela tá chamando ali pro café, certo? E a gente vai ver, né, que, como é que é esse café aqui, olha ali do lado, né, um café bom, ó, café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Então, compara aqui, né, essa questão do café feito por uma empregada legal, boa, querida, e o café também é assim, reflete isso aí, né? E ele diz, minha mãe ficava sentada costurando, cozendo, olhando pra mim. Psiu, não acorde o menino, ou seja, o irmão pequeno. Para o berço onde pousou o mosquito e dava um suspiro. Que fundo! Qual é a preocupação da mãe aqui? Pede pro eu lírico não acordar o irmão pequeno, que pode chorar, ou seja, até aqui, né, usa essa questão do psiu ali, né? E lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. Então, reparem que aqui o Drummond tá usando um assunto cotidiano, né, abordando a família, em especial a figura do pai, figura mais central. Tá finalizando não falando da mãe, que tá sentada, nem do irmão que tá dormindo, mas do pai, que tá ali campeando naquele mundo vasto da fazenda. Lembra até aqui uma cena do romance Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né, que o menino mais novo fica fascinado ao ver o pai, o Fabiano, com as roupas todas de vaqueiro e tal. Então, o pai aqui meio que como uma atração, né, símbolo de aventura, de vencer o medo. E aí, como é que ele finaliza? E eu não sabia que a minha história era a mais bonita que a de Robson Cruzoé. Ou seja, né, o eu lírico chega à conclusão que a história ali na fazenda real é mais bonita que a história do Robson Cruzoé, né, que foi um náufrago e tudo mais e que era ficção. Ou seja, onde é que é a mais beleza? Nas ações do pai, da mãe, na preocupação da mãe com os filhos. Ou seja, dentro de uma história real e não literária. Apesar de estar em poema, vira também literária, né? Então, o que nós temos aqui nesse poema de infância? Um passado, um memorialismo, essa reavaliação, valorização agora no campo presente, né? E reparem, isso aqui vai ser durante todo o livro, basicamente, uma linguagem simples. Dentro, o Drummond está vivendo esse mundo modernista, sem preocupação com rima, com métrica. São versos livres, onde eu achar que eu tenho que parar, eu paro, tá? Bom, vamos aqui para o poema número 3, Casamento do Céu e do Inferno. Diz assim, ó. No azul do céu de metileno, a lua irônica, diurética, é uma gravura de sala de jantar. Ou seja, aqui sem muita idealização de natureza, né? O céu de metileno, aquele antídoto para doenças, né? A lua diurética, é só uma foto ali. Anjos da guarda em expedição noturna, velam sonos púberes, espantando mosquitos de cortinados e grinaldas. Bom, e qual é o trabalho dos anjos aqui, né? Eles estão velando sonos. Que sono? Sonos na puberdade, à noite. Periscada em espiral, diz que tem virgens tresmariadas, incorporadas à Via Láctea, vagalumeando. Ou seja, na escada ali tem virgens, mas virgens que estão em fuga. Por uma frincha, ou seja, por uma fresta, né? Por um buraquinho, o diabo espreita com o olho torto. Reparem que a gente está vendo aqui céu e inferno, né? Então, a gente já falou um pouquinho de anjos, da guarda e tudo mais, mas quem é que está ali espiando? É o diabo. Por uma frincha, por uma fresta, o diabo espreita com o olho torto. Então, como é um casamento do céu e do inferno, assim como há anjos, há também o diabo que está ali espreitando, olhando, né? O diabo tem uma luneta que varre léguas de sete léguas e tem um ouvido fino que nem um violino. Ou seja, reparem, né? O diabo vê longe, tem poder na visão, visão poderosa. É bom de visão, é bom de ouvido. Então, o diabo entra como uma espécie de voyer ali, né? De espião das atitudes humanas, né? E cadê o protetor do céu? A gente fica sabendo agora que está dormindo, ó. São Pedro dorme e o relógio do céu ronca mecânico. Ou seja, o São Pedro, né? Que cuida das portas do céu. Está o quê? Está dormindo. O relógio está parado. Em contraponto, o diabo está bem acordado. O diabo está ali espiando, exatamente, né? Com uma boa visão, um bom ouvido, espiando as ações humanas. E o que faz o eu lírico, né? Segue reforçando isso. O diabo espreita por uma frente, por uma fresta. Lá embaixo suspiram bocas machucadas. Suspiram rezas? Suspiram manso de amor. E aí a pergunta, né? Suspiram rezas? Será que é uma coisa religiosa? Claro que não. Suspiram amor. E o diabo tenta, então, ali, né? Espreitar essas bocas, esses beijos, esse amor que, né? Espiando essa questão de amor mais profundo, ó. E os corpos enrolados ficam mais enrolados ainda. E a carne penetra na carne. Então, aqui, claramente, a questão de uma cena sexual, né? E uma união de antíteses, né? Céu e inferno, tá? Então, temos isso aí, né? Essa questão toda aqui, né? O ato sexual, carne com carne. E aí, o que que diz o eulírico? Que a vontade de Deus se cumpra. Ou seja, a questão da união. Tirante Laura e talvez Beatriz, ou seja, tirando fora Laura e talvez Beatriz, e aquele, ele cita quem, né? Laura, que era a música do poeta, a musa do poeta Petrarca, né? E a Beatriz da Divina Comédia lá do Dante. O resto vai para o inferno. Ou seja, o resto das mulheres ali, de certo modo, né? Não tem essa licença poética da Laura, do Petrarca e da Beatriz, do Dante Alighieri. Muito bem. Poema 4 também já fui brasileiro. Ele diz assim, ó. Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês. E aqui o eulírico diz que já foi brasileiro como nós, mas se coloca agora como uma espécie assim de distanciamento, né? Porque ele usa a questão do moreno como um traço de brasilidade, né? E reparem o que ele usa agora para exemplificar esse ser brasileiro. Além de moreno, né? Pontei viola, guiei Ford. Ford aqui é a marca do carro, né? Ford, só que está portuguesado. E aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude. Ou seja, né? Ele diz que já foi brasileiro, moreno como nós, certo? E também está usando os verbos no passado. Já ponteou viola, já guiou carro Ford. E o que acontece, né? Quem foi a escola de ser o eulírico? Os bares que ensinaram as lições dele de nacionalismo e tudo mais. O nacionalismo com virtude, tá? Só que ele vai dizer, mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. E aí quando os bares se fecham, a escola da vida se fecha, né? E aí parece que o eulírico quer um rumo para a vida, né? E o que ele vai virar? Poeta. Ó, eu também já fui poeta. Bom, já foi brasileiro e agora diz que já foi poeta também, né? Bastava olhar para a mulher, Pensava logo nas estrelas e outros substantivos celestes. Então reparem qual foi o tema dele aqui, né? Já foi poeta, tema mulher, mas que tipo de mulher? A idealizada, com muitos substantivos bonitos, adjetivos, algo que lembra um pouco o romantismo. Mas eram tantas as estrelas, né? O céu tamanho que a minha poesia perturbou-se. Então tantas estrelas, tantas mulheres, a poesia se desestabiliza ali, né? E talvez por isso esse papo do eulírico vivia uma outra época, vivia agora o modernismo. Não ter preocupação com essa questão toda de idealizar exatamente, né? Tentar trazer algo mais realista, um momento mais plural, talvez, né? Eu também já tive meu ritmo. Fazia isto, dizia aquilo. E meus amigos me queriam, meus inimigos me odiavam. Então ele está dizendo que já foi brasileiro, já foi poeta, já teve seu ritmo. O que gera aquela ideia assim de, né? Me odeie, me ame, me ame ou deixe, porque alguns amigos ali, reparem, adoravam. Os inimigos odiavam. Então uma poesia que tinha adoradores, tinha haters, certo? Mas como é que ficava o eulírico, ó? Eu, irônico, deslizava, satisfeito de ter o meu ritmo. Então, azar-se. Alguns podem gostar, outros podem odiar, mas ele está feliz, satisfeito, porque ele tem o ritmo dele, certo? O ritmo próprio, não o ritmo de cópia, de certo modo, né? Mas acabei confundindo tudo. E aí nessa confusão, o que vai acabar acontecendo? Hoje não desejo mais, não sou irônico, mas não, não tenho ritmo, mas não. E aí o eulírico termina refletindo sobre essa perda de tudo, não desejo, não tenho ironia, não tenho ritmo, confundiu tudo, né? Dentro daquela ideia, mas ele nos diz que acabou achando uma ideia de poesia aqui, tá? Bom, eu vou chamar a atenção para esse poema número 5, Construção, que ele tem bem essa questão, assim, de uma coisa mais cinematográfica. Ele é muito curto o poema, mas reparem, né? Um grito pula no ar como foguete. Ou seja, vem a sugestão aqui de que um operário da construção civil caiu. Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andames hirtos levantados. Ou seja, a ideia é de que esse grito realmente vem da construção civil. O sol cai sobre as placas, o sol cai sobre as coisas em placa fervendo. Ou seja, a ideia é de que o corpo agora desse operário está no chão e o sol acompanhando a trajetória do corpo aqui, né? O sorveteiro corta a rua. Ou seja, calor, sol, sorvete, uma espécie até de indiferença aqui. E como é que termina? E o vento brinca nos bigodes do construtor. E esse construtor fica ali indiferente, de certo modo, aos acidentes de trabalho. Reparem que é um poema, verso livre, curto, tá? E aqui é um poema também que vai, de certo modo, influenciar o Chico Buarque a escrever aquele linda canção, aquela música chamada Construção, considerada, até botei aqui, né? Um trechinho só, considerada a segunda melhor letra de canção brasileira, só perdendo para águas de março. Aqui, a linda música Construção, do Chico Buarque, tá? Que tem também a ver, exatamente, com essa temática do Construção, do Carlos Drummond de Andrade. O poema 6 é Toada do Amor. Ele diz assim, ó, e o amor sempre nessa toada, ou seja, sempre nesse modo ininterrupto, né? Briga, perdoa, perdoa, briga. Então, ele já sai dizendo, né? Uma espécie do resumo do amor, ou seja, brigamos, perdoamos, perdoamos, brigamos, ou seja, sempre em alternância, inconstante, porque briga, depois perdoa, mas quando está tudo bem, briga. Ao mesmo tempo, tem essa ideia de ser algo repetitivo aqui, né? E aí, o que ele diz? Não se deve xingar a vida. A gente vive, depois esquece. Ou seja, a gente vive, e nessa vida, né? Nesse viver, a gente erra, esquece os erros. Ou seja, faz parte da vida. A vida é um viver e esquecer, tá? Só que reparem que é toada do amor, né? E quanto ao amor, ó, só o amor volta pra brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem. Então, o amor aqui, reparem, é diferente, né? Briga, se perdoa. Então, uma espécie de retrato de um amor não romântico, né? Porque o amor, ele chega a dizer o que o amor é. Amor, cachorro, bandido, trem. Ou seja, enumera o amor como se fosse um cachorro, um bandido, um trem. Um trem, bem naquela coisa assim, até mineira de falar, né? Trem como um troço, uma coisa qualquer, né? Aí ele tá finalizando, ó. Mas se não fosse ele, o amor, né? Também, que graça a vida tinha? Então, aqui a ideia de que se o amor pode ser briguento, às vezes negativo, né? Ele é que dá aquela graça à vida, ao sentido da vida. E como é que o eu lírico finaliza? Mariquita, dá cá o pito. No teu pito está o infinito. E aqui o próprio Drummond, ele explica numa entrevista, né? Que nesses dois versos aqui, há um pedido de pito, de fumo. E nesse fumo, vai estar ali ligado, de certo modo, o prazer, o infinito. Uma espécie de sonho. Dentro daquela ideia, né? Que o amor pode ser de duração extrema, infinita, intensidade extrema também, tá? Bom, aqui o poema Europa, França e Bahia. Reparem. Meus olhos brasileiros sonhando exotismos. Ou seja, olhos brasileiros querendo algo exótico. Algo que não seja o Brasil. Daí pra quem é brasileiro, né? Então, a questão de uma visita à Europa. Ou seja, ver outras coisas. E aqui a gente já vai direto pra onde? Pra França, ó. Paris, a torre Eiffel, alastrada de antenas como um caranguejo. Os cais bolorentos de livros judeus e a água suja do Sena escorrendo sabedoria. Então, o que o eu lírico vê na França aqui? Paris, torre Eiffel, rio Sena. Ou seja, pontos turísticos franceses, mas reparem que sem muita idealização. O pulo da mancha num segundo. Ou seja, o canal da mancha. Porque agora o eu lírico vai olhar pra onde? Pra Inglaterra. Meus olhos espiam olhos ingleses vigilantes nas docas. Reparem a importância dos olhos aqui da visão. Tarifas, bancos, fábricas, trustes, né? Essa fusão de empresas, craques. Ou seja, o olhar vendo todo esse mundo da Inglaterra, das fábricas. Milhões de dorsos agachados em colônias ongínquas formam um tapete para sua graciosa majestade britânica pisar. Aquela questão toda, né? Da majestade. E a lua de Londres como um remorso. E aqui a lua, a natureza, uma imagem mais negativa. Mais melancólica e tudo mais. Bom, pra onde é que a gente vai agora? Estamos na Europa. Saímos de Paris, fomos pra Inglaterra. Agora a gente vai pra onde? Pra Alemanha. Submarinos inúteis retalham mares vencidos. E aqui já lembrando, né? Uma espécie de referência à Primeira Guerra Mundial. O navio alemão cauteloso exporta dolicocéforos arruinados. Ou seja, aqui a Alemanha exportando esses cérebros defeituosos e tudo mais. Hamburgo, umbigo do mundo. E aqui aparecendo como centro do mundo, se achando ali Hamburgo. Homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. Ou seja, né? Aqui esses homens desumanos ainda querendo matar. E aí, reparem, em 1930, mal sabe o Drummond que vai ter uma Segunda Guerra Mundial depois realmente, né? Ou seja, homens de cabeça rachada cismando em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. Então, reparem que é o Drummond aqui criando um eulírico que está passeando pela Europa. É um eulírico brasileiro que está sonhando em exotismos, está fazendo um passeio europeu. Europa, França e Bahia, né? O nome do poema. Mas é um olhar negativo para toda essa questão europeia. Bom, para onde é que a gente pula agora? A gente pula para a Itália, ó. A Itália explora conscienciosamente vulcões apagados. Vulcões que nunca estiveram acesos. Então, a questão aqui do turismo que ainda vive em cima da Itália, a questão dos vulcões. E reparem que não tem idealização. Ó, vulcões que nunca estiveram acesos, a não ser na cabeça de Mussolini. E aí eles citam Mussolini, o ditador italiano, aquele fascista. Então, reparem, vulcão, fumaça, guerra. Negativa a Itália aqui. Pulamos para a Suíça. E a Suíça Cândida se oferece numa coleção de postais de altitudes altíssimas. E aqui a Suíça é vista como turística, cartão postal, mas tudo alto. Nas altitudes altíssimas, né? Longe do chão, tá? Então, a gente vê ali França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Suíça. E aí o que acontece? Os olhos do eu lírico aqui começam a se enjoar. Ó, meus olhos brasileiros se enjoam da Europa. Claro, né? Porque ele pegou nojo do que viu ali. Ele não idealizou nada. Não há mais Turquia. O impossível dos cerrarios esfacela erotismos prestes a desdanchar. Então, aqui ele faz esse balanço negativo. Mas ele diz assim, mas a Rússia tem as cores da vida. A Rússia é vermelha e branca. E aqui a ideia já de representatividade, né? Descer o lírico à Rússia, vermelha e branca, socialista. Pro eu lírico tem as cores da vida. Sujeitos com brilho esquisito nos olhos, cria um filme bolchevista e no túmulo de Lenin, em Moscou, parece que um coração enorme está batendo, batendo, mas não bate igual o da gente. E ali na Rússia, aquela ideia dos bolcheviques ali, o túmulo de Lenin, o revolucionário comunista. Então, reparem que o eu lírico fica feliz com essa visita à Rússia, mostrando um lado crítico do que ele viu, mostrando admiração pelas cores, vermelha e branca, pelo lado socialista aqui, né? E aí o que ele diz para encerrar? Chega! Chega! Começa aquela interjeição de raiva, né? Chega! Basta de tudo isso. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Ou seja, ele quer Brasil, não quer mais Europa. Minha boca procura a canção de exílio. E aqui, claro, todo mundo se lembra, né? Aquele clássico poema de 1843 do Gonçalves Dias, poeta romântico da primeira geração. Como era mesmo a canção de exílio, e ele quer se lembrar, né? Quer ter esse contato com o Brasil. Eu tão esquecido de minha terra, porque longe do Brasil, ele quer fazer o que ele quer lembrar do Brasil. E aí o recurso de tentar se lembrar do Brasil com o uso de um poema nacionalista. E ele se lembra dos versos. Ai, já sei. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. E aí se lembra do Brasil? Não vulcões, alturas, torre Eiffel, mas sim o quê? Natureza, palmeiras, sabiá, simplicidade. Então reparem que ele faz nesse final intertextualidade aqui com o poema mais parodiado da literatura, ou a canção de exílio, e o modernismo foi um movimento que olhava para a literatura realmente anterior, principalmente aquela mais brasileira, como, por exemplo, o romantismo. Bom, esse aqui é o Lanterna Mágica, tá? É um poema longo, dividido em oito pequenos poemas numerados, né? E são numerados e nomeados com nomes de cidades, tem de Minas Gerais, tem do Rio de Janeiro, tem sobre a Bahia. E lembrar que o Drummond nasceu em Itabira, então ele conhece muito bem Minas Gerais. Viveu em Belo Horizonte. Então ele diz assim, ó, sobre Belo Horizonte. Meus olhos têm melancolias, minha boca tem rugas, velha cidade, as árvores estão repetidas. Então ele olhando o Belo Horizonte, que é uma cidade velha, com muita repetição, isso traz no eu lírico o quê? Melancolia, envelhecimento, ruga. Debaixo de cada árvore faço minha cama, em cada ramo eu dependuro meu paletó. Então reparem que em Belo Horizonte a natureza pode ser a moradia aqui do eu lírico, né? Árvores, ramos e tudo mais. Lirismo. Ou seja, Belo Horizonte pode ser tema de poesia lírica, é poética. Pelos Jardins Versailles, ou seja, aqueles mais cópia de um mundo europeu, ingenuidade de velocípedes. Ou seja, tem os carros, o mundo moderno, né? Mas um mundo meio banal ali, né? E o velho Fraque, na casinha de Alpendre, com duas janelas dolorosas. E aí o Fraque, aquele traje usado em cerimônias, está onde? Uma casinha colonial, ou seja, um pouco desse retrato de Belo Horizonte. Um retrato moderno, jardins, carros, mas também colonial, casinha, natureza. Então esse Lanterna Mágica é, na verdade, então, um apanhado de algumas cidadezinhas que o eu lírico vai versar um pouco. Agora a gente vai para Sabará, que é uma cidade mineira, bem colonial. Ele dedica o Aníbal Machado, que era um escritor também, ó. A dois passos da cidade importante, a cidadezinha está calada, entrevada. Ou seja, a dois passos de Belo Horizonte, a cidadezinha Sabará está calada, entrevada. Por quê? Porque ela está escondida, bem colonial, né? Atrás daquele morro com vergonha do trem. Ou seja, uma cidade escondida pelo morro. Só as igrejas, só as torres pontuadas das igrejas não brincam de esconder. Por quê, né? Claro, as torres da igreja são altas, então dá para ver. Mas a cidadezinha é toda envergonhada, né? O rio das velhas lambe as casas velhas. Ou seja, em Sabará tem o rio das velhas e tem ali casas velhas também, né? Bem coloniais. Casas encardidas onde há velhas nas janelas. Ou seja, tudo parece velho ali em Sabará até os habitantes. Ruas em pé, pé de moleque, pensão de Joaquim na agúria. Quem não subir direito toma vaia, bem feito. Bom, então aqui esse apanhado, né? De uma Sabará bem colonial. Tem um rio velho, casa suja, as pessoas velhas, né? Muito bem. Aí o que o eu lírico faz, ó? Eu fico cá embaixo, imaginando na ponte moderna. Moderna por quê? A água que corre já viu o borba. Não a que corre, mas a que não para nunca de correr. Bom, aqui o que ele está dizendo é a água que corre já viu o borba. O borba gato, né? Referência àquele bandeirante paulista que procurava ouro ali no rio das velhas, tá? Então, o eu lírico fica vendo Sabará, cidade colonial, que de moderna só tem uma ponte, né? E o eu lírico ainda, reparem que ele está ironizando, moderna pra quê? Por quê? Porque, reparem que nem importa ali a água que está correndo, mas a água que correu, a que tem história pra contar, como no caso do borba gato. E aí ele vai dizer, ó. Ai, tempo! Nem é bom pensar nessas coisas mortas, muito mortas. Os séculos cheiram a mofo e a história é cheia de teias de aranhas. Ou seja, né? Essa referência em pensar no passado, no passado da história, na história da cidade ali. Na água suja, a barrenta, a canoa deixa um suco logo apagado. Cadê os bandeirantes? O borba sumiu, dona Maria Pimenta também. Então, essa dona Maria Pimenta era uma proprietária de fazenda ali. Então, a questão de passagem do tempo, coisas que vão morrendo, histórias antigas. Cadê os bandeirantes? Cadê a história? Cadê o rio que sumiu? Reparem que o eu lírico não consegue, parece que não vê mais história em Sabará, tá? Ele olha ela, reparem que, ó. Mas tudo é inexoravelmente colonial, tudo é colonial. Bancos, janelas, fechaduras, lampião, lampiões, né? O casaril alastra-se na cacunda dos morros, rebanho dócil pastoreado por igrejas. E aí é cheio de igreja ali, ó. A do carmo, que é toda de pedra, a matriz, que é toda de ouro. Sabará veste com orgulho os seus andrajos, os seus trapos, né? As suas velharias ali. Faz muito bem cidade teimosa. Ou seja, vai reiterando, né? Sabará é assim, colonial, igrejas, casas, ruas e teima em ser assim e teima, né? Em ficar assim. Nem siderúrgica, nem central, nem roda manhosa de Ford sacode a modorra de Sabará-Bussu. Ou seja, a modernidade não entra ali. Pernas morenas de lavadeiras, tão musculosas que parece que foi aleijadinho que as esculpiu, palpitam na água cansada. Ou seja, o trabalho aqui das lavadeiras, né? Mas reparem agora que vai chegar um pouco de modernidade em Sabará. O que que é? O presente vem de mansinho, de repente dá um salto. Cartaz de cinema com fita americana. Ou seja, o cinema é o laço moderno de Sabará, né? O mundo moderno não dá, vai retratar um filme, vai retratar outro mundo, outro país, uma ficção. E como é que termina? E o trem bufando na ponte preta é um bicho comendo as casas velhas. E aí finaliza de novo, né? A questão do trem, ponte e reiterando esse mundo colonial velho aqui de Sabará. Bom, Caeté, outra cidade mineira, é curto o que ele diz, ó. Ele diz assim, a igreja de costas para o trem. Ou seja, aqui a igreja está de costas para o trem, fechada também, né? Nuvens que são cabeças de santo. Ou seja, como é morro, perto do céu, nuvens, casas torcidas e a longa voz que sobe, que sobe no morro, que sobe. E aquela ideia de subida, de subir morro, né? De se cansar. Bom, a gente vai para Itabira agora. Itabira também é curto aqui, né? Itabira é a cidade natal do Drummond. Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê. Ou seja, seu pedaço universal. Na cidade toda de ferro, as ferraduras botam como sinos. Lembrar que Itabira aqui, cidade do minério do ferro. Os meninos seguem para a escola. Os homens olham para o chão. Os ingleses compram a mina. Então, reparem, né? Meninos para a escola, ok? Adultos olhando para o chão. Aquele olhar sem autoestima. E os de fora, os ingleses, né? É que estão se beneficiando ali, comprando a mina e tudo mais. Só na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. E aqui, focaliza no final uma venda. Aquelas cenas bem coloniais, né? Está ali o dono, o Tutu Caramujo, talvez, né? Cismando, ou seja, dizendo que vai ser derrota, talvez, né? Essa venda das minas aqui para os ingleses, né? Bom, aqui a gente tem São João del Rei, outra cidade mineira, tá? E reparem o que ele diz, né? Quem foi que apitou? Deixa dormir o aleijadinho, coitadinho. Então, aqui São João del Rei, a cidade do aleijadinho. Almas antigas que nem casas, melancolia das legendas. Então, aqui vai focar um pouco, né? Uma cidade mais mística, melancólica, a cidade de almas ali, né? As ruas cheias de mulas sem cabeça, correndo para o Rio das Mortes e a cidade paralítica no sol. Então, uma cidade paralisada, parada, meio estática, espiando a sombra dos limboabas, o encantamento das alfaias. Então, aqui reparem os habitantes chamados de mulas sem cabeça, de elementos do sobrenatural. Sinos começam a dobrar a questão da missa, da religiosidade, e todo me envolve uma sensação fina e grossa. Aqui, Nova Friburgo, tá? Aqui é uma cidade do Rio de Janeiro. E é só um verso, ele diz assim, esqueci um ramo de flores no sobretudo. Então, aqui, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, né? É só um verso, um verso até enigmático, ou seja, esqueci um ramo de flores no sobretudo. E detalhe, a gente não tem nenhuma imagem da cidade, só do eu lírico. O que será que é amor isso aí? Algo não realizado? Rio de Janeiro. Reparem agora o contraste. Fios, nervos, riscos, faíscas. Então, aqui a ideia já é perigo, modernidade. As cores nascem e morrem com impudor violento. Ou seja, muitas cores nascem e morrem, o que denota essa questão de movimentação constante. Onde o meu vermelho virou cinza? Pode designar também sujeira, grandes cidades, pó, movimentação constante. Passou a boa, peço a palavra. Meus amigos estão todos satisfeitos com a vida dos outros. E como é que é essa vida? Fútil nas sorveterias, pedante nas livrarias. Ou seja, até a gente espera que a vida possa ser fútil na sorveteria, porque a gente está ali para tomar um sorvete, sem ter preocupação. Mas o que é que ele diz? Pedante nas livrarias. Ou seja, lugar onde se compra a questão cultural, reúne intelectualidade, a vida é pedante. Nas praias, nu, 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 nu. Ou seja, pouca roupa, nudez, né? Só que acontece, olha o coração do eu lírico, nas praias, nu, 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 nu. Tu, 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 no meu coração. Ou seja, né? Acelera com essa questão e tudo mais, faz uma onomatopeia ali. Mas tantos assassinatos, meu Deus! Então aqui é violência da cidade grande, claro, né? Mortes, tudo mais. E ele diz, olha, tantos adultérios também. E tantos, tantíssimos contos do vigário. Este povo que quer me passar a perna. Ou seja, aquela coisa clássica, né? Do Rio de Janeiro malandro, esperto, Brascubas, Leonardinho, do Memórias de um Sargento de Milícias, né? A gente sabe, né? Toda uma tradição nesse sentido. Meu coração vai modamente dentro do táxi. E aí táxi já como símbolo de deslocamento moderno. Não é mais o trem lá das cidadezinhas, enfim. E aqui, Bahia, pra finalizar essa lanterna mágica, né? Ele diz, é preciso fazer um poema sobre a Bahia, mas eu nunca fui lá. Então aquela ideia, né? De Brasil. Falou sobre cidades mineiras, conheceu, visitou o Rio de Janeiro, mas falta ainda a Bahia, que é símbolo de brasilidade, onde tudo conheceu, né? Ou seja, é preciso fazer um poema sobre a Bahia, mas eu nunca fui lá. Bom, o poema 9 é a rua diferente. E reparem aqui, ó. Na rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. ou seja, aqui a chegada da urbanização nessa rua. E por isso que essa rua é uma rua diferente, porque ela tá agitada, só que isso tem preço, né? Árvores estão sendo cortadas, a natureza tá sendo destruída, em detrimento da construção de algo. A rua acordou mudada, claro, né? Transformação da rua. Os vizinhos não se conformam. Por quê? Porque nem todo mundo gosta de modernização, ainda mais em cidades menores, interioranas, né? Não gostam de mudanças, principalmente nessas cidades onde os costumes são mais arraigados. E claro que cortar árvore, destruir natureza, nunca é algo elogiável. Eles, os vizinhos, sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Só que pro eu lírico, isso faz parte da vida, né? Todas essas mudanças e tudo mais. Mas quem é que gosta dessas mudanças? Agora a gente vai ver. Uma criança que tá vendo toda essa agitação nessa rua diferente tá gostando disso. Só uma criança gosta do espetáculo. Ou seja, alguém que não viveu de verdade ainda esse mundo, né? Ou seja, é uma criança. Então essas coisas mais antigas ainda fazem parte da vida dos adultos, mas não faz parte ainda do DNA da criança. Que tá ali, essa criança vai levar na boa essa questão de modificação na rua. Porque a criança ainda é ignorante dessas questões do mundo. Por isso que ela tá curtindo tudo isso, talvez, né? Aquela questão toda de tumulto, de movimentação. Ela curte essa movimentação nessa rua que agora se tornou diferente, ó. Só uma criança gosta do espetáculo e se diverte com os andames, a luz da solda e o cimento escorrendo nas formas. Então ele se diverte, né? Com essa construção, com as mudanças todas ali, né? Mas os vizinhos, o mundo adulto não se conforma. Bom, vamos pro poema número 10. O eu lírico diz, eu não vi o mar. Ou seja, ele afirma logo de cara, eu não vi o mar. Logo, não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo. Ou seja, se o eu lírico não viu o mar, ele não tem informações sobre o mar, não sabe se é bonito, se é feio, se é calmo, se é bravo, né? E ele diz, o mar não me importa. Eu vi a lagoa. Ou seja, em compensação, ele diz que viu a lagoa. Ou seja, algo bem menor do que o mar. A lagoa sim, a lagoa é grande e calma também. Então, pro eu lírico aqui, a lagoa é grande, a lagoa é calma. Lembra até um pouco assim o Fernando Pessoa, no Alberto Caerdo, o guardador de rebanhos, né? Ou seja, aqui a lagoa é maior pro eu lírico porque é aquilo que ele vê, aquilo que ele sente, aquilo que ele teve contato, né? Na chuva de cores da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores. Então, reparem, é uma lagoa multicor ali, na tarde vem o sol, a lagoa fica algo vivo, colorido, positivo. E como é que ele finaliza? Eu não vi o mar, eu vi, foi a lagoa. Ou seja, ele falou sobre algo que ele viu, a lagoa, aquilo que ele entende. E reparem que a lagoa, que parece citada sete vezes, ele repete, é intencional, é enfático e tudo mais, né? E o Drummond lembrar, ele estava em Minas Gerais, não havia mar, certo? E ele mesmo diz no poema anterior ali, Bahia eu nunca vi. Bom, o poema 11, cantiga de viúvo, aqui o título autoexplicativo, vai ser uma canção de um viúvo, logo aquele que teve a esposa falecida, uma espécie assim, até de cantiga, de cantiga medieval, ó. A noite caiu na minha alma, fiquei triste sem querer. Então, reparem que a noite, simbolicamente, né? Se associando à tristeza, se associando à solidão do eu lírico, à falta de desejo, à falta da companheira. Só que uma sombra veio vindo, veio vindo, me abraçou. E que sombra é essa que vem e agarra o eu lírico, ó? É a sombra da esposa falecida, tá? Era a sombra do meu bem que morreu há tanto tempo. Ou seja, o eu lírico agora a gente fica sabendo, né? Que é viúvo já há muito tempo. Essa sombra me abraçou com tanto amor, me apertou com tanto fogo, me beijou, me consolou. Então, reparem o carinho aqui da esposa falecida, né? Abraçou com amor, apertou com fogo, deu beijos. E não só isso, reparem que ela consola, consola ele dessa tristeza, como se dissesse que a vida é isso mesmo, né? A morte, né? Depois riu devagarinho, me disse adeus com a cabeça e saiu, fechou a porta. Então, reparem que depois ela se despede, se despede rindo, positiva, e sai. ouvi seus passos na escada, depois mais nada, acabou. Ou seja, o eu lírico, aquele se mostra meio que impotente, né? Pra tentar fazer a esposa falecida não sair. É aquela imagem que vem, né? Acaba também, mas vem de forma positiva. Então, aquela lembrança ali, como se viesse apenas pra amenizar a dor do eu lírico, que tá ali. A gente vê, né? Sem perspectiva, estático, triste, noite, tristeza, em contraponto a uma morta que vem, aparece aquela imagem alegre, movimentada. Um poema chamado Doze, o que fizeram do Natal? E aqui no título, a gente já tem uma espécie de lamento quanto ao que, de certo modo, o tempo passa e as tradições vão sendo, de certo modo, desvirtuadas muitas vezes, né? Só vou dar aqui um minutinho, tá? Pra botar aqui a questão pra bateria. Então, aqui no título, a espécie de lamento que fizeram do Natal. Ele diz, ó, Natal, o sino longe toca fino, não tem neves, não tem gelos. Por quê? Porque a gente sabe, né, que a gente tá no Brasil, Brasil é dezembro, calor, a gente não tá no inverno europeu. E o eu lírico tá aqui, tá atento a isso, a esses erros, muitas vezes, é uma tentativa de representar um Natal, de frio, onde não há frio, há exatamente calor, né? E ele vai dizer, ó, Natal, já nasceu o Deus Menino, as beatas foram ver, encontraram o coitadinho, Natal, mais o boi, mais o burrinho, e lá em cima a estrelinha iluminando, Natal. Ou seja, aqui as beatas, né, aquelas questões do mundo religioso, elas encontram o presépio, o Deus Menino, o burrinho, a estrela, o que a gente chama de presépio, aqui também, né, tudo isso, só um minutinho, tudo isso, reparem, né, que contribui pra essa questão toda, mostrar o Natal um pouquinho diferente agora, tá? Porque, enquanto a gente vê aqui, que nasceu o Deus Menino, as beatas foram ver, encontraram o coitadinho, mais o boi burrinho, lá em cima, a estrelinha e tudo mais, a questão do presépio, tá? Reparem, as beatas ajoelharam, e adoraram o Deus Nuzinho, ou seja, enquanto as beatas estão aqui rezando, extremamente fiéis, assim, ao Natal, né, a questão da ressurreição, da data simbólica, onde é que estão as filhas, dessas beatas? Mas as filhas das beatas, e os namorados das filhas das beatas, mas as filhas das beatas foram dançar black bottom nos clubes sem presépio, ou seja, aquele lamento que fizeram do Natal, ou seja, as filhas das beatas estão onde? Com namorados, dançando num clube, festejando um não Natal, ou seja, não são religiosas, não tem essa importância toda, então, bem comum nos dias de hoje, a gente vê, é um poema que tem aqui, quase 100 anos, e a gente sabe, né, que muita gente não usa o Natal hoje, como símbolo de religiosidade, mas usa pra curtir, pra dançar, jogar fogos de artifício, e qual é o lamento do eu lírico? Repare o título, o que fizeram do Natal, o Natal que vai passando, e vai perdendo, muitas vezes, a questão de ser, uma data de religiosidade. Bom, aqui, um poema também conhecidíssimo, né, o Política Literária, ele dedicou esse poema, não coloquei aqui, mas dedicou pro Manuel Bandeira, então, ele diz assim, ó, o poeta municipal, discute com o poeta estadual, qual deles é capaz de bater o poeta federal? Enquanto isso, o poeta federal, tira ouro do nariz. Então, reparem aqui, um poema curto, um poema, que trabalha essa questão de humor, de ironia e tudo mais, mas reparem ali, o poeta municipal, ou seja, o poeta da cidade, discute com o poeta estadual, um pouquinho maior, ou seja, o poeta do estado, qual deles é capaz de bater o poeta federal, o poeta da nação? Ou seja, em ordem de grandeza ali, o poeta menor do município, discute com o poeta do estado, qual dos dois pode bater quem, o poeta maior, o poeta federal, o poeta da nação, do país? Só que, reparem que, enquanto há uma discussão entre esses dois poetas menores, o estadual e o municipal, como é que está o poeta federal, o poeta grandão? Ó, enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz, ou seja, o poeta maior, está ali enriquecendo, está ali, aquela discussão entre os menores, aí, não está nem ali com esse tipo de questão, tá? Porque o poeta federal, ele está no centro da coisa, ele não está periférico, por exemplo, a margem, como, por exemplo, o poeta municipal e o poeta federal, o municipal e estadual, né? O poeta federal já conseguiu chegar lá no topo, então, ele não está nem aí para essas coisas mais pequenas e tudo mais, e o que os pequenos discutem, ele está ali atirando o ouro do nariz, enriquecendo, né? E claro que por tabela aqui é uma grande crítica ao mundo político, esse mundo do poder que o Drummond critica aqui. Outro poema clássico conhecido, o poema chama-se Sentimental, tá? Poema clássico do Drummond, e o título já remete um pouco, assim, né? Do que o eu lírico vai estar num momento sentimental, ou seja, num sentimento amoroso, tá? Reparem, ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. Para quem já comeu macarrão, sopa de letrinhas, né? Lembrem, né? Que as mães, pais gostam de comprar esse tipo de sopa para uma espécie lúdica, a criança ficar ali, né? Enfim, selecionando letrinhas, fazendo nomes, brincar comendo, né? Quem já teve essa oportunidade vai entender aqui a cena. Então, a gente está numa cena em que alguém está comendo um macarrão de letrinhas aqui, tá? Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. Então, o eu lírico está ali tentando achar o nome, as letras da amada, só que enquanto ele faz trabalho, no prato a sopa esfria, cheia de escamas. Por que que esfria? Porque o eu lírico está ali tentando achar as letras para compor o nome da amada. Ó, no prato a sopa esfria, cheia de escamas e debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Reparem que o eu lírico não está nem ali para comer. O amor está suplantando a fome, ou seja, tanto que a comida está esfriando. Então, ele está afim de quê? Compor o nome da amada com as letrinhas, fazer aquele trabalho romântico e tudo mais, que claro que está despertando ali a atenção de todos, né? Todo mundo para para ver esse trabalho romântico. De certo modo, até aquela ideia de que ainda o romantismo, ele chama atenção. Só que qual é o problema? Desgraçadamente, falta uma letra. Uma letra somente para acabar o teu nome. Ou seja, falta uma letra para compor o nome do amor. Só que aí vem uma voz e diz para ele o quê? Está sonhando? Olha que a sopa esfria. E aí, né, o eu lírico vai confirmar. Sim, eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país, é proibido sonhar. E finaliza com uma espécie de choque de realidade, né? No Brasil, é proibido sonhar, algo que parece assim que está enraizado em todos, né? Por quê? Porque quando o sentimento está se aquecendo, parece que alguém tem que tirar do sonho, tem que esfriar aquilo ali. Algo que é sentimental, como diz o título, acaba sendo barrado por uma espécie de censura, claro, ali, né? Que pode, inclusive, começar pela própria família. Ou seja, uma espécie assim de crítica àquele mundo mais protocolar que quem quebra essa ordem é censurado. Ou seja, o lugar de comer, mesa, é pra comer, não é pra divertimento. Ou seja, né? Mas mesmo que em algum momento esse romântico trabalho seja observado por todos, ali, tudo mais, mas vem uma voz e diz, tá sonhando? Olha que a sopa esfria. Certo? Bom, e aqui a gente vai então pro último poema dessa primeira parte da videoaula, né? Que é No Meio do Caminho. E aqui você sabe, o poema mais clássico, talvez, de toda a poesia do Drummond. Ele é um estranho caso também de poema que nasce fazendo intertextualidade, a gente vai ver, e depois gera milhares de recriações, faz intertextualidade e sofre intertextualidade. Isso aqui é impressionante, né? Bom, o poema diz assim, ó. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Certo? Bom, antes de mais nada aqui, tá? Lembrar que esse poema aqui, ele saiu, tá? Na revista de Antropofagia em 1928, aqui. Reparem, até botei aqui. Só que a gente vai olhar esse poema aqui, ó, primeiro, tá? Esse poema aqui é o soneto Neomesso del Camin. Estão vendo que é do Olavo Bilac, poeta parnasiano. E aí o Bilac lançou esse poema, tá? Reparem o título, Neomesso del Camin, ou seja, em italiano no meio do caminho. O Drummond vai pegar e vai traduzir e vai colocar o mesmo título. Então, a gente fica pensando, tá? Então, o Drummond vai pegar esse soneto parnasiano de visão mais acadêmica, um soneto metrificado, rimado, de um dos mestres da poesia de forma, que era exatamente Olavo Bilac, e vai fazer uma visão modernista dele? Não, porque semanticamente o Drummond não copia ele, o conteúdo, mas o Drummond vai copiar a forma no sentido de fazer uma paródia da forma dessas inversões todas, tá? Reparem ali, no poema do Bilac, cheguei, chegaste, vinhas fatigado e triste. E agora, o que vai fazer? E triste e fatigado eu vinha. Tinhas alma de sonhos povoada, e alma de sonhos povoada eu tinha. O Drummond faz isso aí, ele repete, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Cheguei, chegaste, vinhas fatigado e triste, e triste e fatigado eu vinha. Tinha alma de sonhos povoada, e alma de sonhos povoada eu tinha. Então, Drummond pega no Olavo Bilac e faz uma paródia da forma que consiste em usar essas inversões e traduzir o título no meio do caminho, tá? Voltando aqui, reparem, né, que ele foi publicado pela primeira vez na revista de antropofagia, causou já certa curiosidade, causou críticas, alguns ficavam falando, né, dessa repetição, sete vezes da palavra pedra, outros criticaram aquela forma coloquial ele tinha, no meio do caminho tinha, ah, mas o Drummond não usou a via que é formal e tudo mais, né, enfim, então, esse poema agora, o que a gente vai ver aqui? A gente vai dar uma olhada nele, tá? Tanto é que o Drummond depois lançou um livro só sobre esse poema, biografia de um poema, tá, que é um livro até raro, chamado biografia de um poema, eu tenho esse livro, até eu quero fazer uma chamadinha sobre ele, né, um livro raro do Drummond, que é a biografia de um poema, imagina, a biografia de um poema que ele recolheu todas as críticas positivas, negativas, tudo que falaram sobre esse poema chamado No Meio do Caminho, tá? Então, vamos lá. Reparem que se a gente olhar para a imagem repetitiva que tem uma pedra no meio do caminho, tá, o que a gente pode pensar? Que há um obstáculo, uma dificuldade, por tabela, uma dificuldade, um obstáculo na nossa vida. Claro que eu estou vendo aqui com um olhar mais figurado, metafórico, conotativo, tanto que o Enem já trabalhou isso também, tá, não uma pedra literal como uma rocha, né, mas no sentido de uma pedra no nosso caminho, um obstáculo, um problema a ser desviado, tá ali, tá no centro da coisa, a gente tem que passar por ele e desviar, pular, sei lá, né, porque no meio do caminho esse problema vai aparecer, tem que ser contornado, tá, então essa cena de pedra repetitiva aqui no meio do caminho, né, faz o que com o eu lírico, ó, ele não se esquece, tanto é que ele diz, nunca me esquecerei desse acontecimento, ou seja, dá a ideia aqui de uma visão cansada, de um eu lírico já com mais idade, com experiência, com vivência, mas que nunca, nunca, nunca se esqueceu desse acontecimento, eu poderia repetir, nunca, nunca, nunca sete vezes, porque sete vezes são colocadas a questão da pedra aqui, né, ele nunca vai esquecer que tinha uma pedra no meio do seu caminho, tá, então pode ser um poema que num primeiro momento a gente olha assim, tá, os obstáculos que a vida nos coloca de forma repetitiva, pedra no sentido mais metafórico, obstáculo, tá, repetitivo, mas é um poema que gerou quinhentas mil críticas, isso aí eu quero que deixe bem claro, né, virou um livro, tá, esse livro aí, ele é um livro que é a biografia de um poema, certo, e aqui cuidar, né, que o Drummond pegou no meio do caminho o título que já existia de um soneto do Bilac, e trabalhou também essa paródia da forma, pessoal, essa aqui foi a primeira parte, tá, até o poema número 15, agora, pra quem é membro do canal, vai ter acesso a videoaula parte 2, que é o Analiso dos Poemas 16 a 31, e também a videoaula parte 3 dos poemas 32 a 49, que é exclusivo apenas para membros aqui, certo? Grande abraço a todos, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, grande abraço a todos.